Curva de rio, onde só para a tranqueira, é disso que eu vou falar hoje. Eu não conhecia essa expressão, mas uma cliente me disse isso durante uma consulta para dizer que ela só estava atraindo pessoas erradas. Porque existem pessoas que só atraem pessoas erradas, pessoas que traem, que magoam, que abandonam, pessoas que não estão disponíveis, pessoas em quem não se consegue confiar e com quem nunca se consegue viver uma relação estável, feliz e completa. Olá, meu nome é Denis Viático, sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre temas relacionados à espiritualidade. Se você tem interesse por esses temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. No vídeo de hoje eu vou falar sobre três razões porque você só atrai pessoas erradas. Eu sei que são apenas três razões, isso pode parecer pouco, mas imagine o seguinte. Imagine com quantas pessoas eu conversei em consulta desde 2013. Dentro de tudo o que eu já ouvi nessas conversas, a razão número 3 tem a ver com 27% dos casos. A razão número 2 tem a ver com 33% dessas pessoas com quem eu conversei e a razão número 1 tem a ver com 40% dessas pessoas que só atraem pessoas erradas. E a razão número 3 é você não sabe o que quer. E é assim, para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Quem você realmente está procurando ou o que você procura numa relação? Você já parou para pensar nisso? Você sabe o que você quer desta pessoa especial? Faça uma lista, escreva no papel. Já tem vídeos aqui no canal onde eu falo sobre isso. Alguém em quem você possa confiar, alguém disponível, fiel, atencioso, gentil. Escreva e escreva também os tipos de sentimentos e emoções que você deseja sentir com essa pessoa. Você vai ver que talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. E ter isso muito claro é muito importante porque se você não sabe o que quer, fica muito mais fácil você atrair o que não quer. A pessoa errada. A razão número 2 é você não se valoriza. Olhe para você. O que você acha que você merece ter em termos de relacionamento amoroso? Você tem que acreditar que você vale mais do que a maneira como essas pessoas erradas tratam ou trataram você. Se você já se relacionou com pessoas que diminuíram você, que ofenderam ou maltrataram você de alguma forma, este é um sinal claro de que você não se valoriza. Como eu disse, você tem que acreditar que vale muito, muito mais do que a maneira como essas pessoas erradas trataram você. E isso tem a ver com uma coisa que se chama autoimagem. 33% das pessoas com quem eu conversei e que só atraíam pessoas erradas não tinham uma boa autoimagem. Se você fechar os olhos e se visualizar, você provavelmente vai ver a pessoa que lá no fundo você acredita que é. Essa é a sua autoimagem. A forma como você se vê. E não existe nada, nada mais poderoso para se criar uma vibração energética que irá atrair um determinado resultado do que a sua autoimagem. Através da sua autoimagem, você cria a vibração energética que acaba atraindo tudo o que existe na sua vida, incluindo as pessoas erradas. Só que da mesma forma que você pode fechar os olhos e se visualizar como você se imagina nesse momento, você também pode alterar essa imagem da mesma forma, melhorando determinados aspectos. Comece a se visualizar como uma pessoa mais bonita, mais poderosa, mais dona de si. Ao lado de uma pessoa que te trata melhor do que todas as pessoas com quem você já se relacionou até hoje. Uma pessoa em quem você confie e sinta segurança. Alguém que respeite você. Uma pessoa que faça você feliz. Pratique isso todos os dias com a sua autoimagem. Quando você melhora a sua autoimagem, você muda a sua vibração energética. Ao mudar a vibração energética, você vai começar a atrair pessoas diferentes. As pessoas certas. E a razão número 1 é você acredita que precisa ficar com alguém custe o que custar. Nunca aquela frase, antes só do que mal acompanhado, fez tanto sentido. 40% dessas pessoas me disseram que sentiam que precisavam ficar com alguém ou porque tinham acabado de terminar uma má relação ou simplesmente porque não queriam ficar sozinhas. Mas depois de alguns minutos conversando com essas pessoas, eu notava que a maioria estava indo de relacionamento em relacionamento. Saindo de um e entrando em outro. Sem nem sequer pensar no que estavam fazendo. E para algumas dessas pessoas eu perguntei o porquê delas estarem fazendo isso. E a resposta foi algo como Eu estou desesperada, eu não quero ficar sozinha, todas as minhas amigas já se casaram e eu estou aqui sozinha, a minha família me pressiona, etc, etc, etc. Nenhuma dessas pessoas, nenhuma dessas pessoas tinha parado para pensar no que estavam fazendo de suas vidas. Eu cheguei a perguntar a uma delas como ela escolhia as roupas que comprava e ela me respondeu que escolhia com calma, que procurava uma peça que caísse bem, uma roupa em que ela se sentisse confortável e tal. Pois é, se você consegue ser assim, seletiva na hora de escolher uma roupa para você, também devia ser mais seletiva na hora de escolher com quem você se envolve. E não ficar se comparando com o que os seus amigos estão vivendo ou se preocupando com o que a sua família acha ou deixa de achar. O mais importante, principalmente se você acabou de terminar um relacionamento com uma pessoa errada, é criar espaço para que a pessoa certa entre na sua vida. E a única forma de você conseguir isso é ficando sozinha, passando um tempo sozinha para dar tempo de limpar a vibração de todas essas pessoas erradas que você atraiu. E aproveitar esse tempo para você se amar mais. E se no meio desse processo de estar sozinha, aparecer alguém interessante, mas que não se encaixe naquilo que você procura, diga para essa pessoa o seguinte, tira uma senha, entra na fila e espera, porque agora você só precisa namorar você mesma. E você, se identificou com algum desses três pontos que eu falei, com alguma dessas três razões? Escreva aqui nos comentários. Eu desejo o melhor da vida para você. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente, partilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e siga o nosso Instagram, Místico Zen. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho